Agora nós vamos conhecer o Hidrobox, que é mais uma modalidade esportiva que você pode aproveitar o calor para praticar. Então bora dar uma olhada. Tem que ter animação e muita força para encarar os exercícios que essa equipe de lutadores aquáticos estão fazendo ali dentro d'água. A música alta e os comandos da professora que fica do lado de fora embalam a sequência de golpes. O nome desse esporte é Hidrobox e ele é baseado nas lutas praticadas em terra firme. Na modalidade, os praticantes simulam os movimentos do boxe tradicional, como pular, se esquivar e até dar socos. O Hidrobox é um esporte onde a gente faz em formato de circuito. Então é utilizado luvas, luvas de Hidrobox, o estepe e o funcional na piscina. Então geralmente a gente divide em três grupos e cada grupo vai fazendo uma parte do exercício. O esporte realmente não tem limites. Até as artes marciais saíram de dentro dos rims e dos tatames das academias e migraram para outros ambientes. O Hidrobox é uma dessas modalidades, ideal para quem busca condicionamento físico e para quem literalmente luta contra as altas temperaturas do verão. O método é recomendado para adultos e também para crianças. E os benefícios são múltiplos, tanto para o corpo quanto para a mente. É um esporte que trabalha resistência, trabalha força, trabalha também algumas partes do equilíbrio. Tem algumas pessoas que entram com mobilidade, algumas mobilidades nas articulações do ombro, do cotovelo. Então com esses exercícios a gente consegue fazer com que ela melhore, pare de sentir dor. Mas lembrando que cada um faz no seu limite, respeitando ali o seu limite e não tem idade. Falando em benefícios, a dona Maria é a prova viva de que o Hidrobox é um santo remédio. Nossa, aqui tem muito de especial. Eu não estava aguentando andar, por causa do desgaste que eu tenho no joelho. E hoje eu estou conseguindo subir uma escada normal e estou muito bem com 71 anos. Geralmente nas aulas são os professores que dão as notas para os alunos. Até nisso o Hidrobox é diferente. Aqui são os alunos que dizem qual é a nota que a aula e os professores merecem. Mas é 10, porque a aula é muito boa, deixa a gente muito bem, sabe? E a gente com a mente boa fica mais ativa. É por isso, e os professores são muito legais também. É tudo de bom aqui no Sesc. Será que eu vou entrar? Aplausos